O que essa mijera tá fazendo aqui? É mais lá em cima. Ela pode estragar tudo, inferno! Ela pode estragar tudo, inferno, inferno. Ah, para com isso, menina! Eu te fiz uma pergunta, onde está a Maria Célia e o bebê? Eu não sei, Tia Cora, eu não sei. Como não sabe? Como não sabe, menina? Aconteceu uma coisa horrível, Tia Cora. A Maria Célia, ela saiu correndo. Eu tentei segurá-la no quarto, mas aí eu fui buscar uma toalha, Tia Cora. E ela saiu correndo com o bebê no colo. E é o inútil do Fabrício. Eu não sei. Onde é que está? Cadê Isabel? Ele foi atrás dela, Tia Cora. Ela saiu correndo, o Fabrício foi atrás dela. E ela corria e o bebê e o rádio, Tia Cora. O rádio não tava fora. Para! Para, Cruz! Para! Para! Não me interessa essa porcaria desse rádio. O incompetente do Fabrício, como é que ele me traz vocês pra cá? E por que é que ninguém me avisou? Tia Cora, nós precisamos procurar paciente. Se ela acabou de dar luz, é urgente. Tem razão. Eu vou com vocês. A gente vai se dividir. Da ilha, ela não pode ter saído. Vamos. Velha, insuportável. Vai. 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 Vai procurar a demente da minha prima. Vai. Droga! Droga! Droga!